Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E estamos voltando aí ao assunto política, que faz muito tempo que eu não comento aqui. Agradeço ao irmão Paulo de São Paulo, que me falou sobre a questão da revista Veja. A revista Veja, como os que acompanham já sabem, ela é uma revista esquerdista. Na verdade, é muito fácil a gente saber quem é esquerdista e quem não é esquerdista. É só vocês verem aqueles que o PT ataca. Normalmente, com raras exceções, normalmente todo aquele que o PT ataca, que ele diz que é golpista, na verdade estão do seu lado. A Rede Globo está do lado deles. A revista Veja está do lado deles. Já foi desmascarado várias vezes, vários personagens lá dentro. A própria Joyce, né? Ela foi demitida pela Veja por causa da pressão do PT. Então, gente, é bobagem isso aí. Mas vamos lá. Começou a campanha, né? Começou não, já. Agora, vamos dizer assim, está sendo oficializada através da mídia esquerdista, né? A campanha contra Jair Bolsonaro. E saiu na capa da revista Veja aí dizendo, né? Com o título A Ameaça Bolsonaro, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da matéria direto para a revista Veja para que você, que sabe que não é nada disso que estão falando, veja e entenda qual está sendo a tática utilizada pela esquerda, tá? Mas eu ainda repito, tá? São duas as principais. A desmoralização da pessoa, o ataque à pessoa, tá? E até aproveito aqui para você que está acompanhando essa minha série de vídeos aí para quem quer ser youtuber, uma das coisas que eu falei justamente no vídeo anterior a esse vídeo que eu estou fazendo aqui, é que existe um grupo de pessoas na internet que tentam, não interessa o porquê, tentam te desmoralizar, tentam te descredibilizar em tudo que você faz, tá? O objetivo deles é um só, é tirar você de cena, só isso, mais nada. A mesma coisa agora está acontecendo. Então, mas são dois os carro-chefes que você vai observar, tá? Daqui até outubro de 2018 Um, a desmoralização, né? Que a esquerda vai fazer direta contra Bolsonaro, contra qualquer um, não só Bolsonaro contra qualquer um candidato que se oponha a ele, tá? E o principal, o principal, tá? Um incentivo a que não se vote em 2018 como solução contra a corrupção. Inclusive, tem várias mentiras comunistas rodando pela internet, como mostrando a foto do juiz Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro agora acordou. E tem gente que ainda repassa essas besteiras no WhatsApp. Olha só o que o Sérgio Moro está dizendo. Tem gente que ainda repassa essas besteiras. Gente, repito novamente, 2002, 2006, até perdi as contas já, 2010, né? E 2014, a esquerda subiu ao poder por causa do culpado. Foram os mais de 34 milhões, tá? Que não participam das urnas, com várias desculpas. Quem não participa fica tiririca da vida com essa minha palavra. Mas matemática não mente. Vá no Wikipedia. Veja, eu vou bater nessa tecla até você entender. Você não vai admitir, o problema é seu. Mas a verdade é a verdade. Um mais um vai ser dois, independente de que você goste ou não. Quem colocou os corruptos no poder foram justamente os mais de 34 milhões que sempre fica em cima do muro e se exime. E depois fica assim, eu não tive nada com isso. Eu não tive nada com isso. Então, ora... Éramos 144 milhões de eleitores. 53 milhões votam na esquerda. E o restante, que é a maioria esmagadora. E o restante que é a maioria esmagadora. Aí você vai ver um percentual de 50 milhões vota contra a esquerda. E os outros 34 milhões ficam lá em cima do muro. E ainda se gabando, ainda dizendo, fazendo campanha por ele, tendo em camiseta. Eu não voto é ladrão. Como se isso fosse verdade. Gente, esse sempre foi o carro-chefe da esquerda. E continuará sendo agora. Vai, você vai ver isso nessa campanha daqui até outubro de 2018. Então, saiu aí na revista Veja. Eu estou, enquanto eu estou falando, vou botando aqui alguns pedaços. A entrevista aí da repórter. E o Bolsonaro reagiu a uma outra situação. Gente, a ideia é como eu já disse, é essa. É desmoralizar Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Que é que se oponha à esquerda. À esquerda comunista. Porque a esquerda, nesse caso aqui, ela é comunista. Neste caso, a esquerda realmente é comunista. Literalmente. É comunista. E eles estão fazendo de tudo. Então, fique atento. O link vai estar para você ver. Irrita a gente. Mas você tem que aprender, gente. Temos que aprender. Vamos dizer assim. A ouvir. O que a esquerda faz. Não como proposta que isso não nos interessa. Sabemos que a ideia da esquerda não é nem um pouquinho pensando no país. Eles se utilizam da palavra democracia, desses jargões de liberdade, de diálogo. Só, simplesmente, para introduzir as suas mentiras e tomarem o poder. Por que tomarem o poder? Olha o estrago que fizeram. Fiz. Ah, não fez sozinho. Realmente, não fez sozinho, não. Outros já vinham fazendo. Está sendo revelado aí. Mas o campeão da roubalheira... Ninguém se faz a pergunta, né? Aquilo que eu sempre faço. Falo aqui. Com que dinheiro os advogados... Os advogados... No plural, os advogados... Do Cabral ou de qualquer traficante que é preso. E com que dinheiro ele está sendo pago? Com o dinheiro do tráfico. Com o dinheiro do roubo. A justiça não fala nada. A OAB não fala nada. A OAB não fala nada. Aí que está, gente. É a mesma coisa. Com que dinheiro Lula? Com que dinheiro a esquerda está fazendo campanha? Com que dinheiro? Com o dinheiro que roubaram. Eu já ouvi falar há muito tempo. Eu já falei isso aqui, já. Que roubaram tanto dinheiro... Que eles têm condições de eleger candidatos até 2032. 32? Uma coisa assim. 2032 é alguma coisa. Gente... É isso. Essa é a realidade. Esta é a realidade. Então, estejam atentos. O que está acontecendo. O link vai estar aí na descrição do vídeo... Para que você entenda o que a revista Veja está fazendo. A campanha de desmoralização. Mas, principalmente, gente... Mostre para as pessoas. 1 mais 1 é 2. Você tem certeza? Agora, você mostra para ela assim aqui. Olha quem são os verdadeiros culpados dos corruptos estarem no poder. Não são os 55 milhões que a esquerda tinha. Que não tem mais. A esquerda não tem mais 55 milhões. Mas não tem mesmo 55 milhões. Mas nós... Que queremos o melhor para o Brasil. Cometemos erros também. Mas queremos o melhor. E não queremos comunistas no poder. E nem o nosso Brasil se tornando... Como disse a Ejandira Feghali... O futuro do Brasil é o socialismo. É o socialismo dela. Engraçado. Ela não fala que é comunista. São partido comunista do Brasil. Mas ela fala que o futuro do Brasil é o socialismo. Então, nós não queremos esse socialismo petista. Nem o socialismo comunista do PCdoB aqui no nosso país. Queremos esses partidos fora, longe. Só chupando o dedo, vendo o Brasil crescer e se distanciando deles. Então, vamos mostrar. Vamos abrir os olhos das pessoas. Quando eu escuto a pessoa dizendo assim... Eu não vou votar. Aí eu digo mesmo... Foi por causa de pessoas que são iguais com essa sua atitude. Que os corruptos estão no poder. Aí a pessoa fica... Que isso? Prova. Eu digo prova. Eu prova. Aí eu frego. Esfrego mesmo na cara aqui. 2002, 2006, 2010, 2014. Esfrego na cara. Olha o voto. Vejo o número de pessoas... Vejo o número de pessoas que ficaram em cima do muro e que não foram lá e depois ficam jogando a culpa dizendo que o povo é burro. Não são burros, não. O povo fez sua parte. Tanto os que apoiam esses malucos aí, como também aqueles que são contra eles. Mais de 34 milhões ficam em cima do muro, mas 34 milhões ficam em cima do muro e ainda fica depois esse gabão dizendo que não tomou parte da corrupção desse país. Fazer o que, né? Obrigado pela sua atenção e vamos manter, vamos utilizar nossas redes sociais. Eu sou evangélico, mas eu sou, como diz o pastor Sila Marafaia, eu sou um cidadão brasileiro. Eu sou um cidadão celestial por Cristo. Quando morrer, quando partir dessa vida, e sou também aqui da terra, sou um cidadão aqui. Eu tenho direito a votar, tenho direito a me expressar. Então, amados, vamos esclarecer as pessoas, principalmente, como eu já disse, os omissos. Mas não vá, não discuta por isso. Se a pessoa quer continuar vivendo a ilusão de que ela não tem nada a ver com o peixe, deixa pra lá. Deixa ela se enganar. Deixa ela se enganar. Mas a verdade é esta. 34 milhões de brasileiros são, de fato, os verdadeiros culpados pela corrupção estar aí. Não são os 55 que votaram na esquerda. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.